De volta com o programa Contraplano, o espaço da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje estamos conversando sobre ópera, o assunto é ópera, com Paulo Esper, ele que é produtor cultural e criador do concurso Maria Callas. Paulo, conta pra gente como que foi a trajetória até chegarmos nesse que foi o 12º, 2ª edição do concurso Maria Callas, que inclusive aconteceu aqui na Câmara de Jacareí. Não é fácil a trajetória, né? Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos infelizes de edições de festivais e de concursos de todo tipo de música, de teatro, de dança que começa e acabam. Rapidamente, né? O concurso começou em 93, com uma ideia louca minha, de homenagear essa que foi e vai ser sempre a maior das cantoras de ópera do mundo, que foi Maria Callas, né? Grega, nascida nos Estados Unidos, mas de descendência e registro grego. E na Fundação Cultural de São José dos Campos, lá na Cassiano Ricardo, porque eu trabalhava lá. Eu sou formado em contabilidade. Então, eu fiz esse projeto e entreguei tudo a ver, números e cifras. E por isso que em 95 eu parei de trabalhar na contabilidade, porque eu não dava mais. Notas musicais não casam com cifras. E em 93 entreguei esse projeto, a Fundação Cultural de lá aprovou, porque como eu trabalhava lá, era mais fácil fazer lá do que aqui em Jacareí. Embora o meu sonho sempre fosse fazer em Jacareí. Então, nós fizemos as duas primeiras edições em São José, 93 e 95. Quando, em 97, o prefeito BSL assumiu, eu levei para ele a proposta de trazer para Jacareí o concurso. E ele se vislumbrou com a ideia e o concurso passou a ser feito aqui na Câmara Municipal, em 97. E até o ano de 2011, a cada dois anos. E a partir do ano passado, eu transformei ele em anual, justamente para dar mais oportunidade para os jovens, como a gente estava falando no bloco anterior, de trabalho e de oportunidade dos jovens poderem seguir adiante uma carreira. Então, a gente tem que batalhar mais para o patrocínio, porque não é fácil fazer um concurso dessa dimensão. Vocês aqui todos acompanharam, a banca de júri é da mais alta qualificação, sempre são todos estrangeiros. Justamente para não ter vínculo com nenhum cantor brasileiro. Esse é um dos motivos para que a gente faz a banca totalmente internacional. E também para valorizar o nosso produto lá fora e para que o mundo conheça os jovens talentos que o Brasil tem. Legal. E hoje, isso se tornou um concurso super importante. Qual é a importância e a contribuição desse concurso hoje para a divulgação e até para a criação de novos talentos, como você estava falando? Eu, como criador e diretor do concurso, falar é meio complicado. Falar de uma coisa que é minha, que é a minha vida. Eu não sei, sinceramente, viver sem a minha profissão e sem o que eu faço. Mas eu fico muito emocionado e honrado quando eu estou em um teatro de ópera, assistindo alguma ópera, e que eu vejo no currículo do cantor que ele venceu um prêmio aqui em Jacareí, no concurso Maria Callas. O ano passado, em setembro do ano passado, eu estava em Madrid, fui assistir a ópera O Barbeiro de Civila, justamente. Eu já sabia quem era o elenco, mas fiquei emocionado de estar sentado na plateia, de receber o programa de sala e ver que o tenor uruguaio Edgardo Rocha era o primeiro prêmio do concurso Maria Callas aqui de Jacareí. E ele colocou isso no seu currículo. Quer dizer, a gente lembra ainda, e várias pessoas comentam, aquele uruguaio de meia, chinelo, andando aqui pela Praça dos Três Poderes de Jacareí, tomando chimarrão, em 2009, e hoje está brilhando nos principais teatros do mundo. Quer dizer, isso é um orgulho para o concurso, é um orgulho para a cidade de Jacareí, para o Brasil, e é um sentimento de dever cumprido. Acho que todo sacrifício que a gente faz para levar adiante um festival desse porte, ele é recompensado quando o público, quando as autoridades e principalmente quando os artistas levam adiante o nosso nome. E essa canção que você citou também foi apresentada aqui, se não me engano? O Barbeiro de Sevilha, a sua ópera, foi o Aníbal que ganhou o prêmio aqui, cantou aqui no Educar Mais Centro, agora em julho, durante o inverno cultural da Fundação Cultural de Jacareí. Foi o Aníbal que foi o intérprete da ópera. Legal, e hoje esse evento acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Como que foi também essa parceria, como até chegar essa apresentação aqui na casa? É, em 97 eu já pedi a Câmara, né? E porque, como se diz... Desde que eu nasci eu peço a Câmara já, provavelmente. Desde que eu nasci eu já peço a Câmara. Exatamente. Porque, como se diz, é a casa do povo, né? É a casa legislativa de Jacareí. E eu quero que aqui em Jacareí a Câmara continue sediando principalmente as seleções dos cantores. A ideia é cada vez crescer mais, quando nós tivermos aí o teatro, né? O Educar Mais, aí, Parque dos Sinos. A ideia é fazer as finais com uma orquestra, grandes concertos, para que o grande público vá até o teatro para assistir. E aí sim a gente migraria de espaço, né? Mas a semifinal, a eliminatória que acontece em São Paulo, que eu espero que continue acontecendo lá, né? No Teatro São Pedro. E a semifinal, eu quero que continue sendo na Câmara. Espero que todos possam me ajudar nisso. Com certeza. A TV Câmara está sempre aí à disposição. Obrigado. Que, inclusive, é uma das transmissões que sempre é bastante assistida. E aí, é muito bom para a nossa programação e para o público de Jacareí também ficar mais próximo desse evento, né? É, eu estou ouvindo pouca Jacareí ultimamente, por causa da minha atividade em São Paulo e no exterior. Mas sempre que eu venho na rua, todo mundo fala Ah, eu assisti Maria Carlos na TV. Legal. Eu vi você falando da ópera na TV. Então, isso, vocês têm uma parcela aí, uma cumplicidade positiva muito importante na divulgação da música clássica, né? Dos artistas de Jacareí. E nós temos só a agradecer a vocês todos, tudo o que vocês nos fazem. A gente que agradece, Paulo. E como que é para você, a gente que imagina, talvez, que a música, a ópera, ela é algo mais elitizado, talvez. E como que é popularizar o gênero, de repente, fazer uma apresentação em lugares inusitados, outros tipos de público. O que você já viveu disso? O que você pode mostrar, falar para a gente? Nossa, eu já vivi tanta coisa. Acho que em 94, 95. É, exatamente. Em São José dos Campos, a prefeitura organizou, no dia 27 de julho, que é o aniversário de São José dos Campos, 27 concertos de música clássica em 27 igrejas de bairros. Eu ajudei a organizar todos esses concertos, ou seja, São Paulo inteiro mudou para São José. Porque imagina você organizar com 3, 4, 5 artistas de ópera, 27 concertos, quantas pessoas você tem envolvida nesse projeto, né? E eu também me apresentei. Eu lembro que eu me apresentei lá no bairro do Limoeiro, numa igreja com um quinteto de cordas e uma soprano que havia já, ganha um prêmio aqui no Mariacala, a André Ferreira, que hoje mora na Itália, faz carreira fora. E essa senhora, muito simples, depois da missa, de chinelos de dedo, muito humilde, veio chorando nos cumprimentar e nos falou que ela nunca imaginou em poder assistir uma coisa assim, porque ela achava que isso era só coisa de televisão. Então isso é a maior gratificação que o artista tem, né? A gente leva espetáculos nas escolas públicas, né? Na semana passada mesmo, nós fizemos trechos da ópera Rigoleto, que é uma ópera forte, mas o patrocinador quis a gente levar para o público de Guarulhos, de Cubatão, para os noturnos das escolas, né? Terem acesso à ópera. E com isso a gente passou uma lista, e vários assinaram a lista, que querem conhecer o teatro em São Paulo, querem assistir uma ópera em um teatro realmente de verdade, né? E o acesso nos últimos anos tem sido muito mais facilitado pelo sistema de legendas, que é a tradução simultânea daquilo que o artista está cantando. Então todo espetáculo nosso, que a gente encena de ópera, ele tem a legenda como se fosse no cinema. E eu sempre brinco nas escolas, principalmente com os jovens, e eles na hora dão risada e concordam comigo, eu falo assim, quando você vai numa balada, você entende todas aquelas músicas que você está dançando? Não. Eu falei, então, você não precisa entender tudo o que eles estão cantando numa ópera russa. sintam a música, escutem a música e leiam a tradução daquilo que o artista está. Você vai se sentir emocionado, vai se sentir parte do espetáculo. E isso tem acontecido muito. O público tem crescido, os jovens têm crescido, e quanto mais nós pudermos levar a ópera para fora, se bem que, eu também sou da opinião que, nós temos que levar a ópera para fora, vamos supor, do seu habitat natural. Mas eu acho que mais importante é trazer o público de longe para um habitat que eles não têm o costume de frequentar. É porque tudo é mais lúdico, tudo é mais brilhante. A gente vai até a escola, mas eu acho que é importante a escola ser trazida para o teatro. Eu participei de vários espetáculos de um projeto aí que chamava Seu Vira para Crescer, da Sociedade de Cultura Artística em São Paulo, e nos apresentamos em Matão, em Salto, em Araraquara, em cidades assim que nunca se tinha feito nada. E teatro, e cidades com teatros legais de se apresentar, né? E as escolas iam até lá. Então chegavam seis, sete ônibus escolares com aquele público no teatro, depois a criançada toda queria fazer foto com os artistas, queria gravar entrevista, autógrafo, tudo isso aí, e depois os ônibus retornavam para as escolas. Isso faz, no meu entender, que o jovem, que a criança, principalmente, cresça ainda mais. Paulo, em contrapartida a essas apresentações mais populares, você normalmente sempre é chamado a fazer parte do júri de grandes festivais, grandes concursos. Como que é esse trabalho também? Pois é, esse trabalho começou, na verdade, em 2002. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do país para ser jurado de um concurso de um festival de ópera. Em 97, um pouquinho antes, eu participei de um fórum internacional sobre os 400 anos da ópera, justamente na cidade de Firenze, Florença, na Itália, onde a ópera nasceu. E lá eu criei um círculo de amizades muito importantes que eu sustento até hoje, que são grandes diretores de teatro, não só da Europa, mas da América do Norte também. E isso fez com que eu fosse convidado a fazer parte desse complexo, dessa gira de festivais e de concursos pelo mundo. Eu estive agora na Itália, em maio, agora dia 12 de setembro eu viajo para Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Em novembro eu vou para Roma, no final ainda de novembro, comecei em dezembro eu estou em Bilbao, de novo na Espanha. Fora isso, eu tenho as três óperas no Teatro São Pedro, tenho a academia que eu sou coordenador e não é fácil, mas é uma profissão muito gratificante. Eu tenho só que agradecer a Deus esse dom e essa possibilidade de vida maravilhosa que ele me deu, apesar dos apertos que a gente tem que fazer no dia a dia como qualquer profissional, correr atrás do seu negócio para que dê certo. Certo. E o ano que vem teremos o concurso Maria Callas mais uma vez. Quais as expectativas, o que a gente pode esperar desse evento? Se Deus quiser, o ano que vem a gente faz a décima terceira, já está marcado as datas, é de 24 de abril a 2 de maio, compreendendo São Paulo e Jacareí. E a ópera do ano que vem é a ópera Carmen, de Bizet, que Jacareí já apresentou em 2011, só que agora ela vai voltar com uma nova roupagem. E desde o ano passado a gente tem o feliz casamento entre as fundações culturais das cidades de Jacareí e São José dos Campos. Acho que isso é muito importante de dizer, né? A Sônia Ferraz, presidente da fundação aqui de Jacareí, e o Alcemir, lá de São José dos Campos, se uniram para fazer as montagens juntas. Isso fez com que a gente pudesse encenar o ano passado o Rigoleto, de verde, esse ano o Barbeiro de Sevilha. E eu espero que isso possa continuar em 2015 com a produção da Carmen. A semana passada eu fui chamado pelo secretário de Cultura da cidade de São Caetano do Sul, fui nomeado curador artístico da Orquestra Filarmônica de lá e já estarei realizando agora, a partir de setembro, o primeiro festival de ópera do Grande ABC. E vamos levar a produção do Barbeiro de Sevilha, que Jacareí assistiu em julho, para lá, agora no final de outubro. E ele já falou que um dos concertos do Maria Callas também ele quer que se faça lá em 2015. Ou seja, é fazer isso tudo crescer. Isso é bom para a economia, isso é bom para a arte, é bom para a música e é bom para os profissionais envolvidos que trabalham. porque a ópera tem gente que não pensa assim, mas a ópera dá trabalho para as pessoas, faz girar a economia. Eles precisam se hospedar, eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam viajar, tudo isso faz movimentar a economia. O setor artístico no Brasil, ele movimenta muito a economia do país, principalmente na música popular, na música brasileira e na música clássica também. E como que é para você levar o nome de Jacareí para todos esses lugares? Como você disse, ver lá no currículo dos cantores Ganhei Maria Callas lá em Jacareí e tal, como que é? Eu falo que apesar de eu adorar viajar pelo mundo e morar em São Paulo, eu sou bairrista, eu nunca deixei de falar que eu sou do Jacareí, eu amo a minha cidade, eu amo as pessoas que me frequentam aqui em Jacareí, espero morrer aqui em Jacareí, minha última morada já está lá prontinha, lá no Vareí, construída pelo meu avô e eu faço tudo para fazer, não é que eu ache que é uma obrigação, eu acho que é que é o que eu posso fazer pela cidade. Eu não sou político, já fui convidado para ser candidato vereador várias vezes, mas eu acho que eu faço mais por Jacareí como artista do que eu poderia fazer como vereador. então eu prefiro votar nos jovens que eu acho que possam trabalhar bem pela nossa cidade na política e que eles nos ajudem a fortalecer a cultura de Jacareí. Não só na ópera, em tudo, nós temos aqui grandes profissionais de teatro, nós temos grandes profissionais da dança, Jacareí é um polo artístico ímpar no Vale do Paraíba. Muitos não dão valor, muitos não sabem, mas Jacareí, ela voltou a ser Atenas Paulista, como era chamado antigamente, por ter sido o primeiro colégio importante de todo o estado de São Paulo, fora da capital, do Rio de Janeiro, e nós voltamos a ser Atenas Paulistas e deixamos de ser apenas uma cidade paulista. e eu faço tudo para engrandecer, Jacareí, eu tenho essa receptividade não só de todos os prefeitos que têm assumido o poder aqui na nossa cidade, de toda a verança e do público, que é o mais importante para nós artistas, é o público, é a recepção do público. Nós vivemos do público. Legal, Paulo. Eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez na TV Câmara, agradecer a contribuição sua, não apenas para a ópera, mas para a cultura de uma maneira geral e já deixar aberto aqui para uma próxima oportunidade a gente poder conversar mais sobre tudo isso. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, parabéns por tudo que vocês fazem aqui na TV Câmara por Jacareí. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Esse foi o programa Contraplano, especial, falando um pouquinho sobre ópera e cultura com o produtor cultural Paulo Esper. Voltamos então numa próxima oportunidade de programa Contraplano, O Espaço da Cultura aqui na TV Câmara Jacareí. Música 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 Música